Tô na roda do caju, junto com a minha gangue, que aqui vocês querem ver? Sangue! Tô na roda do caju, junto com a minha gangue, que aqui vocês querem ver? Sangue! Amassa, mulher. Amassa, amassa! Escuta seu cheirar e seu manda meio mal Eu vou usar aqui pra poder desabufar em cima do risco mental Eu não quero peritiva, não quero estadual Eu não quero grito, nem que vocês pensem mal Eu só quero desabufar um pouco Eu tô um tristinho, vou até arrumar mais um pouco Gente, cês não sabem o que tá acontecendo Mas eu vou te dizer, aproveita o meu medo Você não quer saber o que vai acontecer amanhã Você não quer saber quando vai perder alguém Mas o conselho que eu te dou é Praticar as pessoas que aparecem no teu caminho bem Porque você não sabe o que tem que me machucar Uma pessoa que você acaba me conhecendo Então, por favor, só segurar das pessoas que do seu lado Você vai se desenvolvendo Você vai cuidar de todas as pessoas Independente de qualquer coisa Por favor, cuidem das pessoas Porque você nunca sabe o que acontece Com aquela pessoa que você acha que não é boa Ela pagina ser boa No instrumento mental Pagina ser boa Até na sua perspectiva Só que pra alguém essa pessoa Vale o que é muito importante É uma vida E aí, e aí Sangue, sangue, sangue Satisfação, família Tá tua emotiva Mas ela tá representando pra tua seletiva Então parabéns pelo seu comportamento Cê tem potencial Mas esse é meu sustento O que posso fazer? Isso daqui tá muito diferente Eu tenho que seguir em frente Não posso falar Infelizmente alguém Vai ter que ser mais dessa vez Eu tenho que tomar cuidado com as palavras Todo mundo aqui tem potencial Você foi real Você só é emoção Isso é bem legal Agora todo mundo daqui pra frente Pode saber que a Kaku É representante, competente Todo mundo aqui é independente Seguindo na viagem, mano, liricamente Instrumental fatal Não pode ser normal Agora o flash tá servendo Faz que a senhora não é moral Obrigado Eu tiro o meu anel Vou mandar o meu anel Vale, vale, vale Primeiro round, família Todo o máximo respeito Maravilhoso Vamos ao que interessa Quem achou que Street vs Street Merece o primeiro ponto Do primeiro round Se manifestar? Quem achou que a Kaku Merece o primeiro ponto Do primeiro round Se manifestar? Street vs Street Kaku Prateria Kaku Jurados Dois a um Valeu Kaku, primeiro round Vamos lá Street vs Street É taca Amassa, moleque SANGUE 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 E tem batalha de eu e sim O que vocês querem ver? SANGUE SANGUE Agora eu vou mandar um improvisado Meus aliado Eu groto aqui de longe Isso daqui é meu sustento Turma, eu chego a consolamento Agora é batalha de sangue Eu vou mudar o comportamento Energia espiritual Passa o seu fatal Letal Como a arma de um parafal Desculpa, mano, isso aqui é o compromisso Você chegou atrasada, mas eu ouviço É o meu início É o meu tempo Tartei o dia Eu vou me mandar Se também naquele sapatinho Experimental do brabo DJ é o aliado O beat make improviso Agora eu sou o irmão grabo Batalha de sangue Na vida única É o meu tempo Que é uma presença Espiritual Isso aqui é uma doença Obrigado, meus irmãos Não deixou um Mais uma vez Todo mundo tá nervoso Isso é mentira Eu tô agitado Mas vou continuando Mandando improvisado Mas se não é respeito, pô Não me interessa, rapaziada E a arma de um Não, tem que tomar aqui Porque, mano Amassa, Catu Solta o beat Solta o beat Calma, tá nervoso Gerardo Eu tenho aqui representando Até a repestagem Parece eu descansar Quero ouvir tua mensagem Só pra avisar Eu nem quero passar de fase Eu só quero ir pra casa E ficar tranquila Eu só quero quando eu sigo no meu caminho Sigo minha trilha Sigo sabendo que por dentro Eu sou mais bonita Sabendo independente de qualquer coisa Eu tento fazer o melhor Pra vocês Eu tento me doar de coração Eu tento fazer o suco Com a minha emoção Não faço cura O rap Cês sabem Cês me conhecem Eu faço Pelo muito rap Eu faço Que você me apresse Não faço Porque você me levanta Meu coração Desde quando eu entrei Em depressão Mesmo assim eu sigo Com a minha vida Independente da depressão E dos todos Eu tento ir rápido Salve a minha vida E salve a minha vida Dica tudo Mas Por isso que hoje Eu vou tratar isso daqui Não é por igual Pra tudo Nessa salvação Guardarulho, porra Quem achou Voltas ao segundo round Quem achou Que o Street Merece pra próxima fase Se manifestar Quem achou Que a Catu Merece pra próxima fase Se manifestar O clube de competir O clube de competir O Catu Jurados Essa é nova pra mim Próxima fase Catu Não quer Dá pra ele Aí Máximo respeito Catu Tá passando Pro problema Deu a fase Do próximo O que eu pergunte Valeu